A Seleção Nacional de Tênis conservou o seu lugar no grupo 4 da zona africana da modalidade, após vitória diante da similar do Ruanda por dois jogos a um, sendo um em singulares ganho por Daniel Domingos, atleta do Kikos Vilas Club, que bateu na concorrência por 2x7x0 com parciais de 6x12x62, que mostrou-se bastante feliz pelo feito. O sentimento que eu vivo é de vitória e alegria. Não sou da minha parte, como da parte também dos meus colegas. Estava muito feliz pela vitória de hoje. Nós também já sabíamos que nós íamos ganhar hoje contra o Ruanda, mas infelizmente a equipa toda não esperava que o Fernando perdesse contra o jogador do Ruanda. Mas mesmo assim, depois eu disse, não, eu vou ter que ganhar esse jogo, porque esse jogo vai ser importante. É que vai decidir ou se nós descemos para a quinta divisão ou se permanecemos. Então eu dei uma melhor no jogo e foi isso, ganhei. O jogo que confirmou a permanência de Angola no grupo 4 foi ganho pela dupla formada pelos irmãos Félix e Cris André, residentes na Alemanha, que venceram por 2x7x0 com parciais de 6x3 e 6x4, a dupla ruandesa composta por Joshua Mohiri e Etienne Mijijena. Hoje em dia as modalidades individuais são aquelas que mais medalhas trazem para o país. Portanto, não podemos descurar isso e continuar a apostar e apostar de forma decisiva. Se queremos ter a bandeira de Angola lá em cima, temos que apostar nas modalidades individuais. O dever cumprido foi satisfatório. Até agora estamos a festejar. Gostaríamos que passássemos de grupo, mas ainda assim estamos contentes. Dou parabéns à equipa. O presidente da Federação Galano de Tênis, Platini Mendes, fez na ocasião o balanço positivo da competição, tendo feito inclusive menção do elogio por parte da Federação Internacional de Tênis. Balanço positivo. Estou satisfeito. Os objetivos foram cumpridos. Portanto, nós predefinimos dois objetivos. Um era termos uma boa organização. Recebemos a parabenização da Federação Internacional de Tênis, em que disseram-nos que tivemos das melhores organizações do MADEVS Cup em África de sempre. Portanto, estado de parabéns à nossa organização, estado de parabéns à nossa Federação, estado de parabéns ao país, que conseguiu passar uma imagem muito positiva para a comunidade tênis internacional. O capitão da Seleção Nacional, Nelson Almeida, era no final da prova um homem bastante feliz. Sim, objetivo alcançado. Bom, a ideia era passarmos do grupo, mas como todo mundo viu e passou em direto na televisão, os jogadores de alguns países eram muito fortes. E um dos objetivos também era essa, a manutenção no grupo. Sendo assim, missão cumprida. Para além de Angola, permanecem no grupo 4 as seleções do Quênia, Congo e Burundi. Argélia e Senegal sobem para o grupo 3, enquanto as seleções do Ruanda e dos Camarons foram relegadas para o grupo 4. TV Belas, juntos criamos a nossa história.